Sir! Yes, sir! Mano, os caras geralmente montaram a camisa 50 pra marcar ele, mano. É sacanagem! Yes! Sirski! Salve, salve, meus hoopers! Sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Mais um react. Vocês já sabem pelo título, já tão vendo que eu tô trajadão de Miami Heat. Hoje vamos voltar no tempo para 2018, onde o nosso menino Tyler Hero. O atual sexto homem da NBA calava a boca de críticos e haters no high school. O Hero, que papo reto. Eu acho que foi um dos jogadores mais odiados nos últimos tempos aí no high school, cara. Ele, nessa classe de 2018, era o número 30 do high school. Número 30. E quando vamos olhar aqui esses rankings, né, dessa classe. RJ Barrett era o número 1. Zion Williamson era o número 2. Cam Reddish, número 3. Langford era o número 5. Bol Bol, número 4. Cês tão vendo aí, descendo a listinha. Muitos nomes estão na NBA, mas só na posição 30 encontrávamos Tyler Hero. Hero Boy. E eu nem queria falar nada, cara. Mas dessa classe aí, quem tá se saindo melhor hoje, atualmente, é o Tyler Hero. Como eu falei no começo do vídeo, vocês já sabem. Acabou de ser eleito o melhor sexto homem da NBA. Só que muitos, grande maioria naquela época, achavam que ele não merecia nem estar ranqueado entre os 100 melhores. O moleque entrava em 4, e a galera gritando, overrated, overrated. Mas o nosso Hero Boy gostava dessa provocação. Então hoje vamos voltar no joguinho de playoff. Na última temporada de high school dele, antes dele graduar, ir para a Kentucky, onde ele fez o college, antes de entrar no draft. O moleque bagunçava. Mas é isso, meus Roopers. Não é Gini Popping, mas um reactisão pesado. É Sers. Então é isso, meus Roopers. Sebelts on, vamos reagir ao menino Hero, Hero Boy. O nosso sexto homem, Six Man of the Year. Bora! Moleque, ele no high school era brincadeira, mano. Papo ré. Ele jogou em Wisconsin, né, mano? Um estadozinho forte até de basquete. Olha ele aí. Yes, sir. Isso aí era playoff, tá, mano? Isso aí era playoff. Olha lá, a galera não gostava dele, mano. Não tem como. Do outro lado. Desconheço. Desconheço. Mas é por isso que ele era tão odiado no próprio estado dele, né, mano? Porque ele dominava. Vamos lá, começando. Ele dominava. Não dava chance para nenhuma outra escola brilhar, filhão. Tipo, pass. Começaram melhor, hein, o timezinho do Tyler. Olha ele aí, que a gente falou que não sabe nem quem é. O moleque é grande, hein, mano? Three ball. Splash. Tinha uma esferazinha de playoff também, Braddock, né? That's tough. Boa, hein, mano? Boa bola já. Já respondeu. Vem ele, hein? Vamos jogar, Tyler. A Hinebeck, meu Deus. Ele é assim. Ele é assim. Ele é assim. Mano, o legal do Tyler é que realmente o jogo dele não mudou, mano. Opa. O jogo dele não mudou, mano. Ele joga igualzinho na NBA hoje em dia. Post game. Post game. Muito pequenininho, filhote. Ele já está aqui, ó. Balançando a cabeça já. Ele entrava na pilha, pô. Entrava na pilha. Que isso? Nem foda. Só essa mecânica aí, meu amiguinho. Com todo o respeito. Camisa 50 ali. Ele vai passar por cima desses moleques. Pull up. That's money. That's money. He's like that. E já falando altas pra torcida. Time out, filho. They need a time out. They need a time out. Yes, sir. Cookies. Vai passar por cima. Ufa. Abaixo. Ok. Don't let it down. Vai amassar, mano. A gente já reagiu duas vezes ao Tyler no canal, né? Essa é a terceira. The pass. Mas esse jogo a gente nunca tinha visto, mano. A gente não tinha visto em branco não vai aguentar, não, mano. Quase mais um estilo, hein? That's crazy. Esse cara não tem visto dois metros de bola, filho. Já mandou sair, pô. Já mandou sair. Eyes on. Já era. Fal. A galera vai falar muito. Vai falar muito. Mas ele gosta, ó. Ele encara, filhote. Ele encara. A vibe da galera, mano. Eu queria, mano. Eu queria ver a opinião dessa galera gritando overrated aí agora. O moleque ganhou o sexto homem. Já fez muita bagunça na NBA também. Mas é isso, né, mano? Quando você é bom, that's crazy. Ele já pegou no post. Mano, virando ainda. Ele desceu a bola, mano. Só deixou lá em cima. Cash. 26 a 10. Vai ser baile, pô. É o baile do Hero hoje. Não dá, mano. No estado dele. Os caras não conseguiam marcar ele, não, mano. É online. Olha ele aí. Camisa zero. Parece ser o melhor do time, né, mano? Boa bola, boa bola. É online? Não me falam, não, hein? Esse cara tem 50 aí, mano. Pelo amor de Deus, hein, mano? É online. Agora eu tenho pegado falzinha nesse ângulo aqui. Dá nele, pô. A mulher que vai pressionar vai passar mal. Ela já foi. Já foi embora. Pelo amor de Deus, mano. No pass. Leio. Easy. Easy. Fezinha. Cookies. Easy. Pra baixo, Hero. Mais uma. Mais uma. You know the vibes. You know the vibes. Já é. Camisa 30. Cross. Ela vem nova. Não adianta. Meu Deus do céu, Hero. That's nasty. Olha, um tetezinho na bola. That's nasty. Nossa, o 22 é... Mano, o 22 é churro. Já ganhou meu respeito, já. Não é desencostaram, hein, mano? Mas aí era por isso que muita gente falava, tipo, que o Hero não era... Tô vendo nada, professor. Você vai ficar... Essa bola, mano, é um homem. End of power. O Hero não tem competição. Tá ligado? Já vai num estado muito fácil. Ele tá indo mais dois pontos. Florezinho. Pediu pra ele fechar. Pelo Deus do céu. Pediu a bola, tomou uma pregada, filho. Pediu pra tomar esse topo. Cross over lá dentro, hein? E ele ainda fechou. O moleque é bom também, mano. Mas, realmente, não tinha competição pra Tyler Hero, mano. Não tinha, hein? Muita gente duvidava desse potencial dele, exatamente por isso. Você vai dobrar no meio da quadra e você vai ficar... Pediu um foul, hein? Mais um topo do camisa zero. Ele pediu a bola. Way back at you, Hero. Opa. Não, 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 não. Tá chutando o balde. Quase que ele guardou, filhote. Quase que ele guardou. Primeiro quarto, isso. 43 a 31, né? Erra, mano. Placardinho alto, tá? Não, foi o primeiro tempo, né? Que bom. 1-0 aí. O moleque é bom, mano. Devolve a bola pra ele. Essa jogadinha é manjada, hein? O time branco começou. Será que ele vai meter essa bolinha? Tá aí, ó. Fala dele. Fala dele. O moleque é brincadeira. Caralho. Tem, mano. O que é que tá, mano? Descendo a porrada no Galafone também. E aí, mano? Splash. Só joga o time branco no começo desse tempo aí, hein, mano? Que vibe desses caras, mano? Boa. Tudo, tudo pra perder pro Riboboy. Toda essa vergonha pra perder pro Riboboy. Caralho, mas o time branco veio com o pano mesmo, mano. O pass. Boa bola, mano. Caraca, nenhuma sexta ainda do time do Hero, mano. Sozinho, mano. O Reba é dele. O Reba é dele. O Reba é dele. Caralho, quantos pontos ele fez nesse jogo? Deve ter ido pra 40, mano. Os caras encostaram muito no jogo, mano. Tiraram aquela vantagem. Agora vamos jogar, né, Hero? Dime. Dime. He's nasty. He's nasty. Pega o binópolis, filho. Pega o binópolis. Vamos jogar, filho. Vamos jogar. Mano, os caras geralmente montaram a camisa 50 pra marcar ele, mano. É sacanagem. Tu me volta pra torcida, filho. É pra eles. É pra eles. I'm out. O moleque gostava, mano. Ele entrava na pilha. Força não pega. Que força, hein, mano? Mas o moleque tá guardando também. Botou o time no jogo, pô. Botou o time no jogo. Acha, acha ele, pô. Acha ele. Isso. Pronto. Não, 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 não. Aí, pronto. Pode dobrar. Não adianta. Mano, pode dobrar. Não adianta. Não adianta, mano. Mas isso é maneiro, mano. Tipo, o moleque é bom, mano. Beleza. Ele joga com competição baixa. Ele destrói. Botaram o moleque em Kentucky. Uma das principais univers... E aí o deitou em Kentucky, pô. Fal. Fal de ataque. Fal de ataque. Yes, sir. Pode dar, pô. Moleque, e eles não mudam a matchup, mano. Bota outro moleque pra marcar ele, pô. Vamos, pê-mão! Mano, ele é muito liso, mano. Agora, o jogo do Rio é muito bonito. Vamos embora. Vai ser pregado, mano. Vem, man. Yes, sir. Yes, sir. Rebound. Já foi off the brinks. Olha o caminho de 50 perdido, mano. Tá aí. Boa bola, mano. O Rio participava de quase tudo, né, mano? Boa bolinha, moleque. That's crazy. Taca, moleque. End of foul. Os moleque tão dobrando em todo o mundo. Eita, eita. Que loucura, mano. O camisa zero tá going to work, tá? Going to work. Também, mano. Guardando muitas bolas. Tribal! Geladinho, hein? Devolver. Toma! Right back aí, tio. O camisa 22 é bom, mano. Ih, rapaz. Five point game, hein, mano. Cinco pontinhos só. Caralho. Splash, moleque! Caralho, o moleque é muito pica também, tá? Ele vai tacar outra. Foi um fake? Aí não. Aí, meu Deus do céu, família. O joguinho esquentou muito. That's crazy. Aí não. Eu vi que saiu torto, mas o camisa zero tá lá dentro. Pra limpar a sujeira, mano. Caraca. Pô, mas não podia ter deixado esses moleques encostarem, mano. Vai ter que vir a dobra. Spim of Wolf. Pega o mapa, pô. Pega o manual do Hero pra entender, pra acompanhar. O moleque tá fazendo tudo isso e a galera já tá gritando o overrated pra ele, mano. Não faz sentido também, né, mano? Não faz sentido. Não vai errar não, pô. E aí? I do this. Eu faço isso. Que ele speak. Vai perturbar o Rio. É pior, mano. É pior. Não vai errar não, pô. Não vai errar não. Tá lá. Tá aqui, ó. I do this. Acabou o jogo? Vai acabar, mano. Triple one game? É. Vai guardar também o camisa 10, pô. Só se tá gonzinho no Scalding, tá? Aí. É, não vai, não vai, não vai. Acabou o jogo? É isso? E é Sarsky? Pô, mano. Foi mais difícil do que precisava ser, hein? Mas tá aí, mano. Mais uma bela performance de Tyler Hill no high school. Esse que foi um dos últimos jogos, né? Na carreira de ensino médio, na escola do Tyler Hill. Daí ele foi pra Kentucky. E o resto é história. É viver para ver. Meu Zupers. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um reactzinho. Merecia, mano. Merecia mais uma passagem aqui no canal. O Hero Boy. Sixth Man of the Year. Melhor reserva da NBA. E em busca do título, tá? Let's go here. Até a próxima, meus Zupers. Fiquem com Deus. Sir, yes, sir.